Hidratação, principalmente aqui no meu estado, calorão, calorão, hidratação. O corpo não trabalha, não trabalha sem água. Não adianta, é igual um motor quando tá seco. Meu amigo, vai dar problema? Mantenha-se sempre hidratado. Agora, cuidado, você que é cardiopata, a gente tem que fazer alguns cálculos na sua hidratação. Geralmente, eu faço assim, 700ml por superfície corpórea. Eu tenho certeza que teu médico nunca calculou a tua hidratação. Nunca vou ser cardiopata. Pode escrever aqui, vamos fazer uma enquete aqui? Escreve aqui pra mim, aqui nos comentários. Doutor, realmente, o meu médico nunca calculou, o médico nunca falou. Eu tenho certeza que teu médico só fez isso daqui. Fulano, toma 800ml por tantos dias. Porque se é um padrão, a gente faz assim quando o paciente tá com uma insuficiência cardíaca crônica, agudizada, tá ruim, a gente fala, cara, a restrição hídrica pra você é de 800ml por dia.